Ali para aqueles lados a coisa já começou a aquecer. É verdade, estamos de volta e durante o intervalo, muito divertido, ficou o banco dos concorrentes. O taio com o chão na cabeça, o palvio... Olha, o que se passa é o seguinte, posso, dás noção, alô? Já tens o som, vá. O que se passa é o seguinte, é que há aqui pessoas que dizem que o Toio parece o Shrek. Mas foi a filha da Romana que o disse. Foi, a minha filha olha para ele e diz que o Shrek quando se transforma em humano é o Toio. Eu digo que não. E o Marco Paulo, diz que parece um repolho. Mas como eu estou toda úmida, por causa do calor... Daqui a nada temos caldo verde. Exatamente. Mas está a ser da clave. Este não vai correr bem até ao final. Ora, muito bem, só falta realmente vermos a oitava atuação. Na semana passada ela foi brilhantemente Laysa Minelli e hoje vai recriar a figura do rei da música pop, Michael Jackson. Fomos espreitar os ensaios de Maria João Abreu. Em branca. Em branca. Não, por acaso, não. Esta mulher arranja sempre umas coisas complicadas para fazer, não? Pois. E hoje... Gostas de se espreitar. Liberta a lua. Como? Eu tenho calconeita. Exatamente. O Michael Jackson é o Michael Jackson. Eu cresci com ele. Tens que aprender melhor o Toio. Pois. Não sai a letra. Eu tenho que discutir mais da ponta da língua. Mas o puto não é meu filho. Se eu aqui falho o primeiro tempo... Pronto, o flick, sabe? Pois é tudo muito... I'm the one who will dance on the floor in the rock. Pois eu não posso estar a retentar. Estás zangada e... Estás quase a chorar. Estás constantemente a chorar. Ah, boa! Pois é, fácil. Só tens os pauses. A pose. Fácil, fácil. Mais cansada aqui. Vem, vem, vem. Sobe, sobe. Vem uma tareia enorme, mas ainda bem. E porrada. Bora, mais rápido. Não estás a cansar o suficiente. Não pares ou pares. Bora, bora, bora. Bora, bora. Depois já vais para o movimento. Nada lá. A nível coreográfico também não é nada fácil. Vem, é para onde tu quiseres. Vida, vida. Essa coisa sai o menos mal possível. Ai, não ponham isto. Corta, corta, corta. Diz-me a uma e as vão para que é que serviu isto. Era para eu não projetar muita voz. Porque o CC disse, eu sei, eu sei que tu fizeste muito teatro de revista, que ele era sem micro, e tinha que ser tudo projetado para a última fila. E o Michael Jackson não atira muito. É tudo muito... Quase que estrangulado, é? É, é uma coisa quase... É tudo muito staccato e... Isto é um termo musical que eles me ensinaram, que eu não sabia como é que se dizia isto. É tudo staccato e é... Pois olha, que deve ter sido assim uma diabólica semana de ensaios. Pois foi. Porque depois lás a Minel e o Michael Jackson. O que é que é mais difícil? O Michael Jackson. Sim, mas e porquê? A começar porque o Michael Jackson é completamente liso. E eu não sei o que é que é de fazer estas coisas. Sim. Não é porque há certos passos que isto balança muito e que prejudica a interpretação muito. Se eu pudesse, tirava agora. Não, mas é... Porque ele tem um jeito muito próprio. Ele... De... De... Todos os cantores têm, não é? Mas há uns que são mais fáceis de imitar do que outros. E este... Eu achava que era. Achava que era. Adoro Michael Jackson, mas afinal não é nada fácil. Nada fácil de cantar Michael Jackson. Mas ficaste assustada durante os ensaios? Fiquei. Logo no primeiro fiquei assustadíssima. No que eu me fui meter. Ou no que eu me fui meter, ou não é? Pois, exatamente. E que Michael Jackson é este que vais imitar? É ele preto? É ele café com leite? Ou é ele já completamente botado, mais branco que nós? Bem, isso vamos deixar a surpresa para o público. Ah, para daqui a pouco. Porque é o Alxeredo. O Alxeredo fez ali a sua equipa... Equipa fantástica. Fez ali uma coisa muito gira e... Estás confiante? Eu tenho que estar confiante. Eu tenho que estar confiante. Os meus filhos têm a saúde e isso é que interessa. Teus filhos certamente vão estar ali... Vão estar ali na plateia com o teu companheiro. Olha, antes de vermos o original, deixa-me só dizer-te que gosto imenso desse vestido, sobretudo porque dá para ver daqui uma visão fantástica da tua pernoca. Ai, obrigada. Vê lá se eu fico melhor assim ou assim. Não, mas este já está em Paris. Olha, se não te importas... Está um bocado descompassado. Vamos lá ver o original Michael Jackson. Ai, meu Deus. Podes ir? Posso ir? Podes ir? Estás preparada? Eu não sei. O meu Deus, ela comentava-te-se me corrada. Boa sorte. Querida Maria João Abreu, lá vai ela entrar no nosso elevador supersónico. Vão nos dar as boas-vindas ao grande Michael Jackson. Vão nos dar as boas-vindas. Vão nos dar as boas-vindas. Vão nos dar as boas-vindas ao grande Jesus. Vão nos dar as boas-vindas. Vão me encontrar na Drummond. Vão nos dar as boas-vindas ao fim. In the wrong People always told me Be careful what you do Be careful, don't call girls' hearts And mother always told me Be careful who you love Be careful what you do Cause life becomes a truth Billie Jean That I love She's just a girl She said I am the one But the key is not my son She said I am the one But the key is not my son People always told me Be careful what you do Don't go wrong, break a young girl's heart And mother always told me Be careful who you love Be careful what you do Cause life becomes a truth Billie Jean That my love She's just a girl That's when I am the one But the key is not my son She says I am the one Billie Jean That my love She's just a girl It's when I am the one But the key is not my son She says I am the one But the key is not my son Maria João Arreo Michael Jackson How do you do? Muito bem Ninguém te conhecia assim na rua Tens essa ideia, não tens? Estou muito contente de estar aqui Estes muito bonita Obrigada Michael Onde é que estão os teus filhos? Onde é que estão os teus filhos? Os filhos? Onde é que estão os teus filhos? O meu filho, mais novo Mais velho Ah, muito bem Foi ao teatro Esteve bem, não esteve? Não, não esteve nada bem Não Estavas cheia de medo, não estavas deste Michael Jackson? Muito medo, muito medo E devo-vos dizer, eu confesso a sério Isto não foi nada Tudo o que está aqui O bom disto é a guarda-roupa da Paula E a caracterização do Sérgio Alxereto E consegui escondê-las, ah? Eu não consegui fazer nada do que me ensinaram Nada Peço desculpa Peço desculpa Mas isto é tudo trabalho Em mérito de tudo deles ali dentro De uma equipa fantástica Que não dá a cara São maravilhosos E a quem eu dou os meus aplaudos Agora será Para já, para já Quem quiser votar na Maria João Abreu Deve ligar para o 760 Não votem, não votem Não votem, não votem 05 760 30 30 05 Agora é Esse movimento era o que tu mais gostavas Ah, eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto deste Ai Aí estás lá Estou aqui Ou a gente faz movimentos Ou a gente canta Exatamente Vamos ouvir a opinião da Simona Eu tenho estado de choque Mas isto é bom ou mal? É ótimo Ah Eu adoro a Maria João Como atriz, como pessoa E acho que foi um boneco extraordinário Acho que a vó estava muito parecida Não pode ser mandada Acho que ela foi Extraordinária Obrigada Oh yeah Também te amo Alessandra Tinho ciúmes Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Só duas senhoras Só duas senhoras Onde homens não Se o meu marido Pungas Oh Maria João Como é que tu podes dizer Que não fizeste nada Do que te ensinaram Tu nasceste ensinada Tu enches um palco Agora é assim É muito difícil O que tu tinhas para fazer De facto É difícil É difícil Esta transformação Também me chocou Saíste ali Da entrevista com o Manuel Luís Com o seu belo casal Com os seus beijos Que eu desconhecia Bom E entraste E saíste Uma mulher glamourosa E entraste aqui Um Michael Jackson Mas a sensação Que eu tive A primeira Mal fizeste o primeiro gesto Tu controlaste O público ficou Imediatamente em silêncio E isso quer dizer Tudo Maria João É assim Obrigada Mais uma vez E parabéns E és maravilhosa E amamos-te Obrigada José Carlos Olha Eu também te amo Eu também te amo Há muito tempo Eu também te amo Há muito tempo Até comprei um carro Por causa de ti Pois foi Enganei-te bem Não enganei-te Olha Já estou aí Eu fiz uma novela E ele disse Para aqui num stand Para eu ver um carro Ele não comprou E eu o apaixonei por um carro E comprei-me Ainda te vi comissão Desse carro Que ainda não te contei Mas depois eu tenho Olha O que é que eu te ia dizer Isto é muito difícil O que tu foste fazer hoje Imitar o Michael Jackson É difícil Para além de ser Eu particularmente Sou fã de Michael Jackson Bem eu A linguagem corporal De Michael Jackson É difícil de me imitar Os falsetes dele São muito difíceis de imitar A respiração Que ele utiliza Nas canções É muito difícil E particularmente Neste tema Do Billie Jean É ainda mais difícil Se torna Se fizeste um trabalho Excelente A tua linguagem corporal Quando entraste Estava a comentar com a Alexandra Quando tu entraste Eu não vi Maria João Eu vi o Michael Jackson Não vi o Michael Jackson A descer as escadas Foi fabuloso Obrigada É que sei que tu és uma grande atriz Maria João Isso é mesmo verdade Queria te dizer Com o tempo que tu tiveste Para fazer este trabalho E estás a dizer que não aprendeste nada Eu vou te dizer uma coisa Aqui mostraste-me quase tudo Muitos parabéns a ser Fantástico Realmente tu és uma atriz extraordinária És uma cantora extraordinária Danças bem Depois imitaste um homem Homem Tu és Sim Não é? Está bem Portanto uma mulher A imitar um homem é difícil A imitar o Michael Jackson Que é uma coisa intermédia Ainda é pior E depois Um homem que teve várias fases Teve a fase negro Depois uma fase cinzenta Aqui estava negra ainda Aqui é a fase de branco e encardido É uma coisa assim Mas fantástico A dançar-te muito bem E vocalmente fazer aquela É pá, é extraordinário Eu estou Maria João Minha senhora Incrível Ó Luizela aprendeu Ou não aprendeu alguma coisa? Contrário aos meus colegas Eu estou a trabalhar com os artistas Durante a semana Não é? E sabendo o talento de João Como bailarina E como cantora também Esta realmente não foi a praia dela Fui uma má escolha Porque É muito difícil Tenho que ser um cantor Para começar um cantor de soul Soul Eu não digo do soul Soul de alma americana Funky Coisa Isto não é a tua praia Tu és Havia muitos outros artistas Que tu podias ter Os escolheste muito difícil Porque tu gostas Tu és atrevida Eu gosto Só faço aquilo que gosto Tu queres fazer coisas complicadas E isso E tu Eu preciso dizer uma coisa O Michael Jackson Toda a gente diz Era um grande bailarino O Michael Jackson Não era um grande bailarino O Paulo Jesus O nosso professor de dança Tem a mesma opinião que eu Ele não era um grande bailarino Ele tinha cinco ou seis coisas Que ele fazia Extremamente bem Perfeitamente bem E ele fazia À vontade Que é muito complicado Ele estudava Quando é que fazia o movimento Cantava Que é complicado A João teve que tentar Encaixar todas Essas pequenas coisas À volta da voz Não é? E a tal história Que voltamos do primeiro dia Ele quando gravou aquele vídeo Deve ter tido uma semana Para gravar o vídeo Cada movimento Cantava uma coisinha Nesse que é cantava Mimava não é? Porque a voz foi gravada no estúdio Portanto eu acho que o teu trabalho Vou ser franco A tua voz não funcionou Na minha opinião Não funcionou E é muito difícil Qualquer artista Copiar a voz do Michael Jackson Mas eu acho Que tu escolheste Os momentos certos Os passos certos E eu fiquei com a impressão Que não estava a ouvir Mas estava a ouvir O Michael Jackson Mas ó Luís A partir do momento Em que o botão Dita a sorte De cada concorrente Há que abraçar O desafio Infelizmente é isso É infelizmente é isso Mas talvez Mas talvez ir lá Antes de meter uma coisinha E dizer Olha Eu não quero fazer este Olha Consegues ir em Michael Jackson? Olha O pior é Tudo é que há duas horas Que não respiro Que tenho ligaduras aqui à volta Para as coisas não me abenarem Eu tenho que mostrar As mamocas Olha Não se vê nada Quer dizer as mamocas Não é? Porque isto com coisas Ainda era pior Beijos Obrigada Até já Até se desculpem Eu não sei se algum Dos outros concorrentes Querem dizer alguma coisa Sim Desde terem prestado as mamocas A mim Sim Dava um jeito Para a próxima Pronto Além disso Ele disse uma coisa fantástica Como é que Tu disseste uma coisa Muito engraçada Que eu partimo aqui a rir Sim Como é que o Michael Jackson Limpava o nariz Eu não sei se